Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo começando aqui no canal, meu nome é Heloisa, eu tenho um blog que é o delarosa.com.br e hoje eu vou mostrar pra vocês quais são as 11 coisas de beleza que eu mais estou amando no momento. Sim, não são 5, não são 10, são 11, porque eu não consegui excluir uma, eu realmente gosto muito de todas essas coisas, então eu vou mostrar todas pra vocês hoje, vamos lá? Bom gente, não tá sendo nada fácil gravar esse vídeo, já é a terceira vez que eu gravo ele, cada hora acontece uma coisa diferente pra dar errado, daí eu pensei, vou gravar esse vídeo de noite, porque daí nada pode estar errado, porque de noite é muito silencioso e maravilhoso na minha casa, e daí uma britadeira começou a quebrar a rua e eu fiquei esperando duas horas assim pra poder começar a gravar, mas agora eu posso começar a gravar, então não vou enrolar, porque eu tenho muitos produtos pra mostrar pra vocês, eu gosto de fazer listinhas bem redondinhas, mas cara, eu tenho 11 coisas muito maravilhosas que eu estou amando muito, então eu vou mostrar todas, e a primeira eu vou começar mostrando esse esmalte pra vocês, que, opa, não posso quebrar o esmalte, né, saiu a tampa aqui, que é um esmalte da Kiko, eu amo as coisas da Kiko, mas fazia tempo que eu não comprava, porque eu fico viajando pra Asa, pra lugares assim que não tem lojas da Kiko, tipo Japão, por exemplo, mas agora eles abriram no Brasil, e eu comprei algumas coisas pra experimentar, alguns produtos que eu não conhecia, e os esmaltes que eu já conhecia, mas que são os meus favoritos do mundo, eles não são muito caros, tipo os esmaltes assim, de marcas tipo, MAC, Chanel, esses esmaltes que o pessoal ama, mas eu acho que eles têm a melhor qualidade de todos, eles saem realmente muito rápido, geralmente eu faço a unha antes de dormir, pra poder dormir assim, imóvel, e o esmalte tem a noite inteira pra secar, mas esse da Kiko não precisa, porque em 20 minutos ele fica super seco, que dá pra você lavar uma louça sem ele descascar, na verdade foi isso que eu fiz depois de fazer as unhas, e tem muitas cores legais, tem muitas cores mesmo bacanas, e daí tem de vários preços, todos são bons, mas eu acho que esse Power Pro, ele é o melhor, e eu não me engano ele custa entre 22 e 25 reais, é um esmalte que vale muito a pena, então como todo mundo recentemente tem falado que as minhas unhas andam muito lindas, porque eu tô tentando deixá-las compridas, eu tenho um pouco de nóia de fazer comida com unha comprida, né, mas sei lá, queria uma coisa diferente, então deixei crescer, minha unha cresce bem rápido e bem forte, e daí eu tô fazendo ela com esses esmaltes pra durar bastante, né, que unha curta e o esmalte dura mais, mas unha comprida até que os da Kiko estão segurando bem, então eu queria dar essa dica pra vocês. Daí também queria dar duas dicas pra vocês agora pra pele, o segundo produtinho que eu vou mostrar é esse mineral 89 de Vichy, que ele é um booster de hidratação pra pele, ele tem ácido hialurônico bastante, e assim, ele é um produto muito mágico, porque de princípio eu dei uma lida na fórmula dele, nas coisas, eu achei que ele era só uma água termal, assim, muito concentrada, e por mais que eu use bastante água termal, eu não acho que é um super tratamento pra minha pele, eu uso muito pra poder molhar esponja antes de passar base, pra poder, assim, dar uma suavizada no rosto, sabe, quando a minha maquiagem tá muito seca, já que a minha pele é bem seca, eu uso pra coisas assim, nunca usei, assim, com uma finalidade de tratamento, mas eu tô usando desde a semana de lançamento, esse daqui já deve ter uns dois meses que lançaram, eles me mandaram, e eu sempre uso ele de noite, assim, depois que eu lavo o rosto, antes de passar algum hidratante mais pesado, e de manhã eu uso depois que eu lavo o rosto, também antes de passar protetor, antes de passar maquiagem, eu sempre tô com esse produtinho no rosto, e eu realmente achei que ele melhorou, assim, bastante a minha pele, a minha pele, ela anda muito, muito, muito sensível, qualquer coisa eu tô ficando com o nariz, assim, em volta vermelho, meus lábios tão partindo, agora começou a chover aqui em São Paulo, mas eu estava tendo dias bem secos, e eu acho que esse produto realmente me ajudou muito, quando eu recebi ele nos stories, as pessoas me falaram que ele não rendia muito, então o preço não vale a pena, eu vou fazer um post bem completo dele de resenha no blog, explicando todos os detalhes pra vocês, mas o que ele fala pra vocês é que ele rende sim, viu, porque eu tô usando ele realmente desde que ele foi lançado, duas vezes por dia, e olha, o meu produto tá na metade só agora, então eu queria dar essa dica pra vocês, que querem dar uma equilibrada na pele, sabe, agora no calor todo mundo reclama muito que a pele fica muito oleosa, mas às vezes óleo demais é falta de hidratação, e eu acho que pra quem gosta de uma pele mais sequinha, pra quem quer controlar a oleosidade, eu acho que esse daqui pode ser um hidratante bom pra usagens da maquiagem, porque ele é bem leve, não deixa a pele nada oleosa, e ao mesmo tempo ele deixa uma sensação bem gostosa de pele hidratada, pele bem cuidada, saudável mesmo, então eu queria dar essa dica pra vocês. Agora, né, o terceiro produto que eu quero mostrar pra vocês, também de cuidados pra pele, já é uma coisa um pouco mais glamurosa, um pouco mais ostentação, um pouco mais rica, que é essa maravilha aqui, que é esse hidratante iluminador de Givenchy, né, gente? Gente, esse produto aqui eu ganhei ele no Hot Now, é um produto que eu tava louca pra testar já fazia muito tempo. Ele é um hidratante que você pode usar ele no rosto inteiro, assim, tem gente que usa ele só na área dos olhos, mas eu tenho usado ele no rosto inteiro quando eu tenho alguma coisa mais especial, no dia seguinte que eu quero estar com a minha pele bem iluminada, bem bonita mesmo, daí eu uso ele antes de dormir, se eu quiser já acordar, bem princesa mesmo, ou então, se eu tenho alguma coisa especial ao longo do dia ou à noite, eu passo ele antes da maquiagem, assim, quase como um primer. Ele não é bem essa intenção dele, assim, ele não foi lançado só com essa proposta, mas pra quem tem pele seca, eu vi que isso funciona muito bem, assim, que ele deixa a pele bem perfeitinha e hidratadinha pra maquiar. Ele é super rosa e na hora que eu passo ele no rosto, eu sinto que fica meio rosa mesmo, sabe? A minha pele fica até um pouco mais escura, porque é um rosa bem intenso, com vários brilhinhos cintilantes. É um creme muito bonito, gente, muito rico mesmo, mas ao mesmo tempo, eu não sei, eu espalho e eu percebo que depois de um tempo já não me incomoda mais, eu não sei se ele muda de cor, se ele se adapta, ou se eu me acostumo e faço a minha maquiagem, e daí fica por isso mesmo, mas esse creme, ele é muito bom, eu não lembro pra isso dele de cabeça, ele deve ser um creme caro, né, porque é da Givenchy, mas ao mesmo tempo, eu sempre testo vários hidratantes caros, várias coisas bem legais pra pele, e esse daqui eu achei que ele realmente entrega o que ele promete, então se você busca um hidratante, um anti-aging, que deixa sua pele com um aspecto bonito instantaneamente, esse produto super cumpre isso, fica a dica. E outro produto que eu queria mostrar pra vocês pra pele, é uma base, porque eu acabo usando ela mais como BB Cream, e o nome dela é muito difícil, ela é da Lancome, eu acho que ela chama Doidol Ultra, uma coisa assim, Cushion, e isso é o primeiro produto Cushion que eu acho que, tipo, eu consegui usar, e que não é asiático, que eu realmente gostei. Pra quem não sabe, as coisas Cushion, elas parecem essa embalagenzinha de blush, daí aqui tem uma esponja, que é pra você aplicar o produto, e aqui tem uma outra esponja, olha, no caso dessa da Lancome, tem uma esponja e uma telinha ainda, e daí todo o produto, toda a base, ela fica, tipo, absorvida por essa esponja, daí você vai apertando aqui, vai transferindo pra essa, e vai passando no rosto. A cobertura dela, apesar dela ser vendida como uma base, eu não acho muito alta não, assim, sinceramente, eu acho que funciona mais como um BB Cream. Mas o que eu gosto é que depois que seca, a duração é muito boa, e ao mesmo tempo é um produto que ele deixa a pele hidratada, sabe, eu não sinto, eu acho que não tem aquele efeito super mate, não deixa a pele oleosa, mas ao mesmo tempo deixa aquele bicho que eu gosto, e daí muitos BB Creams asiáticos que eu usava antes, eles não deixavam esse efeito, provavelmente, não sei se os asiáticos não gostam, se eles gostam de uma pele mais seca mesmo, mas isso não acontecia. Então eu queria indicar pra vocês esse daqui, da Lancome, porque é um produto que eu uso bastante quando eu quero fazer alguma coisa mais rapidinha, que eu não vou fazer uma make inteira, mas que ao mesmo tempo eu não quero sair de casa com a pele, tipo, sem nada. E esse produto é ótimo pra levar na bolsa, ou até pra levar em viagem, né, porque aqui já tem o aplicador dele e o produto é super compacto, e não tem essa coisa de vazar. É um produto bem prático, assim, não é uma coisa, nossa, você precisa sair correndo e comprar a sua base cushion da Lancome, porque não dá pra viver sem. Dá pra viver sem. Mas se você quer investir numa base cushion muito boa, ou se você tá procurando um BB Cream com uma cobertura mais alta, alguma coisa que deixe a sua pele bem bonita, hidratadinha, com uma cara de natural, mas ao mesmo tempo com uma certa cobertura, eu super recomendo pra vocês, eu tô amando essa base. Bom, gente, uma base que eu queria indicar pra vocês, essa daqui, o Water Blend, da Make Up For Ever, essa é uma base que ela não é nova, tá? Ela não é lançamento, eu já tenho ela há um certo tempo, eu já fiz maquiagem, provavelmente, aqui no canal, naqueles dias que eu mostro minha maquiagem do dia a dia usando ela, porque ela é a base que eu mais uso, de longe. Ela não tem uma cobertura super forte, como a da Kat Von D, quando eu tenho alguma festa, ou alguma coisa importante de trabalho, que eu sei que as pessoas vão ficar olhando diretamente pra mim, que é uma coisa especial. Eu uso a da Kat Von D, porque, gente, aquilo é um reboco poderoso, e é um reboco que deixa um aspecto bonito na pele. Mas, por exemplo, se é um dia que nem hoje, eu fiz umas coisas burocráticas, saí com as minhas amigas, tomei um drink, depois fui na igreja, fui comer, fiz coisas assim no dia a dia, mas coisas especiais, eu estou usando ela. E eu acho que a cobertura dela é bem suficiente. Mas eu vejo que algumas pessoas não gostam dessa base na internet, e ao mesmo tempo eu vi umas resenhas muito tristes, e como é o meu produto favorito, eu queria falar pra vocês que eu acho que é uma questão de expectativa. Essa base, as pessoas estranham a aplicação dela, porque ela é muito aquosa, tipo, muito aquosa mesmo. Você vê que ela é um produto à base de água, deixa aquele vício na pele, sabe, de base mais duratante, mas ela seca super bem, ela não transfere, ela não deixa a pele oleosa, ela deixa a pele realmente muito bonita, com cara de saudável, mas a aplicação é diferente mesmo, sabe? Talvez algumas pessoas possam estar acostumadas com bases convencionais, que você a passa, assim, e ela já fica uma camada lisa. Essa daqui eu gosto até de passar ela com a mão, com a esponja, eu acho que tem que ter mais produto na esponja do que no rosto. Então eu acho que é uma questão de adaptação, sabe? Eu acho que é uma questão de tentar coisas novas. Por isso que eu vim falar pra vocês, porque eu sei que muita gente gosta das minhas resenhas, das minhas dicas de coisas de pele. Então quem tiver a oportunidade de testar essa base, testa, porque eu acho que, às vezes as pessoas não curtiam esse produto, eu vi muita gente que não gostou, mas justamente por causa disso, porque a aplicação, a apresentação, ela é diferente, mas eu acho que a pele fica muito, mas muito bonita mesmo, quando eu maquio com essa base. Eu realmente me sinto muito bonita, mas eu sinto que sou eu mesma, sabe? Eu sinto que sou eu aprimorada, eu não acho que faz uma camada diferente na minha pele, eu acho que ela ressalta o que é o nosso rosto, o que é a nossa pele, o que é a nossa cor, tem de melhor. Então eu acho muito bacana, eu queria indicar esse produto pra vocês. E ainda falando de Make Up For Ever, o próximo produto que eu queria indicar é essa palhetinha de contorno, que é uma palheta cremosa. Eu não era muito, assim, de fazer contorno, de usar blush, iluminador, cremoso. Mas ultimamente, como a minha pele, tipo, agora não, porque agora começou a chover de novo em São Paulo, mas antes o ar tava muito seco aqui, então eu podia fazer a maquiagem que fosse, que a minha pele ficava estranha, sabe? Ficava com aquele ar de cansado, de pele muito seca, de produto em pó. E daí eu comecei a usar, até porque eu tava pesquisando um pouco, e eu vi que pra foto e pra vídeo, os maquiadores todos estão usando coisas cremosas, que o efeito fica mais bonito do que coisas em pó. Mas o problema é que a maquiagem cremosa, ainda se você for sair no calor, ou se for passar o dia inteiro na rua, ela não segura tão bem quanto o pó. Então, quando eu não vou passar tanto tempo fora, eu tô treinando, tentando me maquiar mais com produtos cremosinhos, assim, pra poder sentir o efeito e ver se eu gosto. E por enquanto, eu tô gostando muito. Essa palitinha, ela é bem versátil, sinceramente, só o contorno, essa parte escura, que eu não uso muito, porque realmente é bem escuro pra mim, né, que a minha pele é muito branca, e eu tenho que aprender a esfumar melhor produto cremoso, assim, porque às vezes eu acho que eu gosto de um contorno mais marcadinho, né, mesmo tendo feito bichectomia, o meu rosto é bem redondo, eu não sou uma pessoa magra, mas mesmo assim, o meu rosto, mesmo quando eu era magra, ele nunca foi magro, eu gosto dessa coisa mais marcada. Só que eu ainda não sei direito usar produtos cremosos e esfumar de uma forma que fique mais marcado, sabe, eu acabo ficando toda meio marrom, mas eu sei que é uma coisa, assim, que com a prática, tipo, eu já tô melhorando, com a prática talvez role. Mas o blush, o iluminador e o corretivo, eu tô usando só dessa palheta agora, gente, é impressionante, eu tô muito apaixonada, eu não sei por que eu não usei antes as coisas cremosas. Então eu queria dar essa dica pra vocês exercitarem também, que, eu não sei, eu acho que vocês podem gostar bastante. Bom, gente, tô um pouco perdida na contagem, mas eu acho que esse é o sétimo item, e são os lápis de olho da Marc Jacobs. Eu não sei, agora que eu tô usando mais as coisas da linha de maquiagem dele, mas eu tô apaixonada pela máscara de cílios, e agora eu testei os lápis também, e eu gostei bastante, eu nunca tinha testado o lápis de olho dele, é assim, essa linha não é nova, uma linha de lápis, mas a novidade são os lápis mate, eu testei, fiz uma resenha no blog, porque eu gosto muito de lápis de olho colorido, né? E esses daqui são os que mais me surpreenderam até agora, eu gosto bastante dos da Make Up For Ever, da linha Aqua Excel, até então eles são meus favoritos, mas esses daqui eu acho que eles são um pouquinho melhores ainda que aqueles, eu acho que a fixação, e eu acho que o acabamento desse daqui, ele é um pouco mais limpo, por isso que eu gostei. Mas também, daí tem que vir o lance do custo-benefício, porque esse daqui é quase o dobro do preço, então eu acho que se você ama muito lápis de olho colorido como eu, se é um item que você usa bastante, daí realmente vale a pena, sabe, você investir nas cores que você gosta mais, porque esse é um produto com uma qualidade muito, mas muito alta, mas se você não é uma pessoa que usa tanto assim, tipo de produto, você quer tentar, eu recomendo que você experimente, e você teste os dois, se forrar, tem tester dos dois, então você consegue escolher seu favorito, mas se você não tiver acesso a uma se forrar também, eu fiz dois posts bem completos de resenha desses produtos, então vocês podem dar uma olhadinha lá no blog também, que talvez seja uma forma de medir prós e contras, e ver o que compensa mais para vocês, mas eu gostei muito desses lápis, a única coisa para mim é que eu acho que a escolha de cores desse lançamento foi um pouco, podia ser melhor, eu acho que realmente a Makeup Forever fez cores mais usáveis, e ao mesmo tempo cores mais diferentonas, esse daqui, o acabamento é incrível, a qualidade é maravilhosa, mas não tem as minhas cores favoritas, apesar de terem cores muito bonitas também. Agora vamos falar de lábios, tem três coisas que eu estou amando, que eu queria muito indicar para vocês, a primeira dela é esse Balm Solidário da L'Occitane, eu recebi ele, ele é um produto que eu não conhecia, não sei se é o primeiro ano que a L'Occitane lança isso, mas é uma latinha, olha, e dentro vem um Balm, que você pode, ele é super hidratante, você pode usar para o que você quiser, o meu já está quase pela metade, porque eu estou usando ele muito, porque é tipo, o produto mais hidratante, assim, que eu já usei para lábios, e o cheiro dele é muito gostoso, assim, está sendo que ele é de manteiga de karité, mas o cheiro dele é de violeta, e eu gosto muito de coisa que tem cheiro de flor, então eu estou achando ele realmente bem gostoso, eu sei que tem gente que usa ele de diversas formas, mas como o meu lábio é bem ressecado e eu sou bem viciada em Balm, eu estou usando sempre ele, sempre que eu estou em casa, pelo menos, eu não estou colocando ele na bolsa porque eu achei a embalagem um pouco grande e porque tem que passar com o dedo, e agora que eu estou com ele é grande, fica um pouco nojentinho, assim, eu acabo ficando meio suja, então eu estou usando ele mais em casa, mas o que eu mais gosto desse Balm é que eu passo ele e eu fico realmente com o lábio muitas horas hidratada, antes eu ficava passando Balm toda hora no meu lábio e agora que eu estou passando esse, eu acho que ele deixa a hidratação por mais tempo, então é um produto que eu realmente amo, todas as minhas amigas que experimentaram o meu já foram na L'Occitane comprar e o mais legal é que esse produto ele tem uma causa social também, eu não lembro exatamente o preço dele, mas eu sei que todo lucro que a L'Occitane teria com esse produto é investido em causas, em projetos com liderança feminina, então isso é bem bacana e eu acho super legal que nesse momento tão indeportante que o mundo está passando várias marcas estão se preocupando em apoiar a causa, apoiar projetos e é ótimo quando a gente consegue colaborar comprando um produto que ao mesmo tempo é tão maravilhoso assim, é um produto que é o melhor de dois mundos em uma coisa só, definitivamente. E eu também tenho outro barbe para mostrar para vocês que é o French Kiss da Calda Lee, eu gosto muito das coisas da Calda Lee, elas são muito boas e a britadeira voltou, gente, me desculpa, mas é que já são 3 horas da manhã, eu não aguento mais para essa britadeira, então me amem, me valorizem, não fiquem tristes comigo, mas a gente vai continuar gravando esse vídeo porque ele está acabando, eu acho, e vamos falar desse balme então, vamos fingir que não tem britadeira. Eu amei a embalagem dele, amei muito, achei muito bonitinha, eu tenho quase certeza que eu já tive um balme da Calda Lee que ele é de bala, normal, sabe, que parece um batom e tinha essa coisinha de madeira, só que eu comprei faz muito tempo quando eu fui para Miami, então eu não tenho muita certeza, posso estar falando numa coisa meio viajante, mas eu acho que era e eu gostava muito desse balme. Daí agora a Calda Lee lançou uma versão também dessas de passar com o dedo, mas que como está bem cheio por enquanto eu estou dando truque e passando assim na minha boca, tem dado bastante certo, não vou mentir, só que o cheiro desse balme também é maravilhoso, ele tem uma texturinha bem gostosa e ele deixa uma cor, mas é uma cor bem suave na boca, por exemplo, eu estou usando ele agora e não estou assim de batom, sabe, é só uma corzinha de saúde, por isso que eu gostei dele, na verdade, porque eu não gosto muito de balmes com cor, porque eu acho que conforme eu estou fazendo assim, você vai ficando igual um palhaço, porque ele vai derretendo e ele vai subindo, descendo, vai fazendo a maior sujeira, mas eu queria indicar, porque eu sempre falo de balmes branquinhos para vocês, totalmente branco, e daí várias pessoas comentam justamente, ai ele é muito hidratante, ai parece bem legal, mas eu não gosto de produto branco, porque dá para ver, né, esse daqui, ele fica um esbranquiçado na boca, então eu queria indicar ele para vocês, eu acho que ele não é tão hidratante quanto esse da L'Occitane, tá, esse daqui eu teria que reaplicar ele mais vezes, mas ele é um produto muito bom também, eu sinto que ele cria uma película nos meus lábios, e a cor dele é bem bonitinha, então eu queria dar essa dica para vocês, que eu também estou usando bastante. E ainda de lábios, agora eu quero falar de uma coisa chocante, né, todo mundo sabe que eu odeio batom líquido, porque eu nunca fiz questão de ir esconder de ninguém, com certeza é o produto que eu mais odeio na maquiagem, que eu acho muito desconfortável, eu não sei por que reinventaram, gente, passar batom daquele jeito que a gente conhece desde pequena, sabe, de bala, eu não sei por que que tem que mudar isso, mas, tem muito batom líquido por aí, né, e eu acabo recebendo vários das marcas para testar, porque a minha profissão é muito legal, e um que eu testei, eu amei muito, que eu queria indicar para vocês, é o Vice, do Urban Decay, eu sou meio suspeita, né, porque eu amo muito a Urban Decay, é uma das minhas marcas favoritas, mas, sinceramente, eu não achei que eu fosse gostar do batom líquido deles, não, viu, porque todo mundo fala que tem longa duração e é mate, daí esse tipo de coisa, geralmente, eu não curto porque eu acho muito desconfortável, eu acho que, eu sinto, sabe, a minha boca repuxando de desidratada, e mesmo se eu passo um balmezinho antes, isso sempre me incomodou, mas esse do Urban Decay, ele não me incomoda, de verdade, parece que eu estou sem batom, ele é muito confortável, e a duração dele é realmente muito longa, porque o que eu acho ruim? Muitas vezes, um batom líquido, você passa ele, e daí, como você vai falando, comendo, bebendo, ele vai saindo aqui, e batom líquido não é assim, não dá pra você só preencher onde está faltando, porque daí vai ficando uma camada meio grossa, vai ficando uma coisa meio feia, e esse daqui, ele demora muito pra sair, eu já fiz o teste, já comi várias coisas com ele, até hambúrguer, já comi com ele, sempre que eu tomo drinks, eu dou uma olhada, dou uma checada, e ele demora muito pra começar a sair, então, geralmente, se eu saio pra jantar, coisa com os meus amigos, eu só preciso retocar ele, mais no centro do lábio mesmo, e uma vez a noite inteira, então, esse é um batom que além de confortável, ele é realmente muito prático, eu já usei ele em muitas fotos, porque eu gosto muito de batom vermelho, e vocês sempre perguntam, essa cor, ele é o Crimson, mas eu acho que tem outros tons de vermelho também, tem uns mais escuros, pra quem gosta, esse batom é muito maravilhoso, quando der, eu vou querer comprar outras cores dele, porque dos líquidos, de longe, é o melhor que eu já usei na minha vida inteira. E agora, por último, mas não menos incrível, eu queria indicar pra vocês o novo corretivo da Benefit, que ele é o Boing Airbrush Concealer, olha, a Benefit, ela mudou, assim, a embalagem da linha Boing, e daí tem alguns produtos novos, e esse daqui é um deles. Na verdade, eu acho que esse é o único que é realmente novo, mas alguns mudou um pouco a fórmula, ou mudou a apresentação, alguns era bastão, daí virou um potinho, tiveram mais as mudanças, mas esse daqui é um produto totalmente novo no portfólio da Benefit, e ele é um corretivo cremoso, olha, mas ele é bem leve, mas a ideia dele é que depois que você aplica, ele seca, e ele fica como se você tivesse feito uma maquiagem com airbrush, sabe, aquela parada que faz, tipo, um vaporzinho de tinta, e tem um resultado muito natural, e o que eu gostei dele é que eu realmente acho que ele cumpre essa proposta. Como a minha pele é seca, ou eu passo o corretivo seco, e daí, me parece que a minha cara é feita de gesso, porque craquela tudo, ou eu passo um corretivo que é mais oleoso, assim, mais hidratante, só que daí ele começa a acumular nas linhas dos meus olhos, porque, né, nada é suficiente, nada fica tão bom nunca. Mas esse daqui, eu realmente achei que a textura dele é muito boa, e eu já vi várias amigas minhas com tipos de pele diferentes, gente que tem pele mais oleosa, gente que tem pele comum, falando muito bem, assim, desse corretivo, então eu realmente queria indicar ele pra vocês. A minha cor é a número 1, eu tô usando ele hoje, e eu uso ele sempre, na verdade, ele é muito prático, e a textura dele é muito gostosa, é o primeiro corretivo que eu testei, que é gostoso, sabe, ficar passando, ele desliza, ele espalha muito bem, então de repente, se você tem um pouquinho de dificuldade de aplicar o corretivo, acha que não fica natural, acha que não fica bom, testa esse daqui, agora a Benefit tem várias lojas em shopping, assim, nas capitais, na Sephora também sempre tem tester dele, porque eu acho que esse é um produto que vale muito a pena, assim, se não tem essas coisas pra estar na sua cidade, dá um voto de confiança, porque esse corretivo, com certeza, é um dos mais modernos, assim, mais legais, e mais fáceis de usar, que eu já tive, estou muito apaixonada por ele, não vou mentir, fala que ele é uma gracinha, né, é pra imitar aquela borrachinha, sabe, de trás do lápis, essa linha Boeing toda, tá com essa pegada de borracha escolar, que eu achei muito legal. E bom, esses são os meus produtos favoritos do momento, eu espero que você tenha gostado, eu espero que vocês tenham gostado, também, que eu falei com a minha voz bem limpa, porque eu estou me esforçando ao máximo para não emitir nenhum sotaque diferente, porque vocês só falam do sotaque quando eu dou uma relaxada e falo, sei lá, com aquele meu joguinho do Rio que faz tempo que eu não moro lá, mas às vezes vem à tona quando eu fico indo muito, quando eu fico encontrando muito as pessoas da minha cidade, né, mas vamos lá, esses são os produtos que eu mais estou curtindo e agora eu quero saber de vocês, se vocês estão usando alguma coisa que é nova, ou então que é nova na sua rotina, mas que você está amando muito, deixa a dica para mim nos comentários, tá bom? Me beijos e até a próxima, tchau!